I can't stop, I won't stop, baby Don't speak the language Don't need explaining I know that I'm not Tá na hora de meter o pé E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, abrir um baú de cut Vamos começar aqui, carregando Tem bastante baú, gente Bastante muito Tem uns 4 baú, eu acho, pra abrir Então vai dar um vídeo bom Eu vou fazer esse vídeo só abrir no baú Entendeu? Vamos lá Vou começar com o baú da missão O baú lá, grátis Você vem aqui, o que vem? Ouro, né? Como sempre Um pouquinho ouro Loblins E touro Tem uma pergunta que eu faço Vamos abrir agora o baú de prata Ouro Esqueleto Ouro 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 É muito bom Esse é o épico Vamos abrir a época Vamos abrir a época O que será que vai abrir? Esqueleto Eu tava querendo Ah, moleque Agora vai ficar bom o negócio Vou colocar o esqueleto aqui O que é isso de dinheiro, pessoal? Eu vou dar coroa agora. Ouro, muito bom. Femas, melhor ainda. Esqueleto. Globens, bom. Canhão. O que será que vai vir agora na última carta? Mini P.E.K.K.A. Caramba, essa Mini P.E.K.K.A. Tá vindo em todos os bóruns da coroa. Vamos dar uma abrigida nesse? Vamos. Ouro. Bárbaro, Canojo e Servos. Bom. Vamos ver aqui. O que tem mais ainda do bóruns da coroa? Vou trazer pra vocês também do bóruns da coroa. Eu perdi carta aqui. No game do carta secreta da bruxa. Tá magoado. Tá. E é isso. Acabou no vídeo aqui. Se inscreve no canal, dê like. Nada disso importa. Se eu estiver sozinha... E é isso.